Outra vez, Ferrari! Outra vez! Quase outra vez! Eu consegui ganhar e não ganho! Mas porquê? Deve tão perto! Deve tão perto! Ai, grande prémio da Áustria! Arranca aí para acender para o coiço! Pois é! Mais um fim de semana de corridas, mais um fim de semana de plana e cana Fórmula 1, mais uma outra vez a Ferrari a ser encavada. Não consigo arranjar maneira de ver a Ferrari a ganhar este ano e quase já começa a ficar crónico. Mas foi uma grande corrida! Foi uma corrida incrível! Foi talvez a melhor corrida do ano? Talvez! Não sei! Para quem não viu, spoiler alerta, acho que foi muito bacana. Para quem viu, deixem nos comentários se realmente concordam ou não se foi uma grande corrida ou não. Para mim, foi, apesar da Ferrari ter sido encavada outra vez, a melhor corrida da outra vez da época. Pronto, a pista também ajuda muito, a Ferrari tinha grandes vantagens nesta pista, porque é uma pista de muita potência, muito power, o motor ajuda muito e realmente prometia-se que houvesse uma grande corrida para a Ferrari e nos treinos, aquilo que quase que se confirmou, porque conseguimos a pole position com o Charles, o Vettel teve ali um problema mecânico, não conseguiu ir para a terceira qualificação e, portanto, arrancou ali bastante atrasado, o que foi uma pena que condicionou um bocadinho a corrida dele. Ainda assim, prometia haver grandes coisas para esta corrida. Chegamos à corrida e temos ali umas penalizações para uns e outros pilotos e tínhamos a Mercedes com algumas dificuldades, mas um gajo fica sempre aquela sensação. Hum, é dificuldade ou é bluff? Hum, a pessoa nunca sabe. Mas o que é facto é que arrancava ali no meio da tabela, tínhamos um ganda Max versapando a arrancar na segunda posição, tínhamos um Charles a arrancar à frente, tínhamos ali uma mistura no peletão que prometia uma grande corrida. E assim foi, uma grande corrida, infelizmente. Bom, então, arranque, Charles, perfeito, arrancou, foi para a frente, fez o seu servicinho, teve sempre ali a Mercedes absolutamente em cheque, nunca conseguiram com o Bottas aproximar-se. O Hamilton teve num fim de semana não, nem tão pouco teve andamento para o Bottas, que foi estranho, portanto, alguma coisa ali se passou, ou com o carro ou com o Hamilton. E o Verstappen faz, tipo assim, o pior arranque de sempre. Não sei que lhe sou de alguma imagem demasiado ou não, mas dá a sensação que entrou ali do sistema anti-stall, para o carro não ir abaixo, e ele, tipo, bop, 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 passa de segunda e para sexta ou sétima. Acho que até o Vettel que vai lá atrás conseguiu passar para a frente do Verstappen, portanto, imaginem a desgraça de arranque. Um gajo que faz um arranque desses, com que o desenho chega, olha, corrida já foi, corrida já foi, Verstappen esquece, está a chegar em casa e tal, prometi-a aqui com um gano na segundo lugar fazer uma grande corrida, e o que é facto é que no arranque acabou-se a corrida. E o que é facto é, então, que o Verstappen, cabeça baixa, vai, faz a tua cena, fez muito a tua cena, quase nem se deu por ele na corrida toda, o Vettel foi recuperando coisas, foi ganhando posições, e depois acontece uma das primeiras coisas que me deixou muito, muito, muito intrigado, o que é que acontece outra vez com a estratégia de corrida para a Ferrari e para o Vettel? Porque, tipo, entre as botas, eles reagem ao bota e vão lá para dentro, não houve comunicação a funcionar com os mecânicos, os mecânicos andavam com os pneus perdidos, não sabiam o que é que haviam de fazer, vêm cá para fora com os pneus meio de coisa, arrancam, e todo o momento positivo que o Vettel estava a conseguir construir sobre o Bottas e o Hamilton perde-se ali com uma paragem que dura mais 3 segundos do que todos os outros e volta a estragar tudo. Pronto, volta a estragar tudo, volta a ficar outra vez lá para trás, anda outra vez ali a recuperar tempo e não sei o que, não sei o que mais, e quando finalmente está a chegar ali perto do Hamilton, o que é que eles fazem? Boxa outra vez. Boxa outra vez. E depois, no final, demorou um imenso tempo para apanhar o Hamilton, quando finalmente apanha o Hamilton, já o Bottas estava logo ali, dá aquela sensação que ele, se não tivesse feito essa segunda paragem, tinha dado eventualmente para ir buscar o Bottas e a Ferrari ter terminado, pelo menos com os dois carros no pódio, que já não tinha sido nada mal. Então, o que é que acontece? Chegando agora aqui ao Charles, que fez uma corrida brilhante, sempre, sempre, fim de semana todo foi perfeito, sempre os treinos livres muito consistentes, de qualificação limpa, pole position, com o recorde da pista e tudo, e depois a corrida faz para aí 60 voltas de sonho e, finalmente, quando começam a acabar os pneus, vem um Gandamax Verstappen lá de trás, foi galgando, 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 chegou à traseira dele, fez uma primeira tentativa, não deu, e à segunda tentativa deu a geneira e conseguiu passar. Mas aqui é onde entra a polémica e eu vou tentar não ser muito ferrarista, ok? Mas parece-me a mim que não foi totalmente legal. É pá, porque eu tive, na primeira tentativa em que eles fazem, também o facto do Charles lhe sempre o interior ao Max estava a deixar um bocadinho irritado, porque o Max fez a corrida toda a fazer aquela curva a seguir à reta da meta, a seguir à reta grande, sempre por dentro, todos os pilotos voltam sempre por uma trajetória um bocadinho mais exterior, curiosamente, e o Max estava muito confortável a sair com o carro por dentro. E então não percebi porque é que o Charles lhe sempre o interior. E portanto, na primeira saída, o Max não apertou muito, saíram os dois, e o Charles, com uma boa saída, conseguiu impor-se novamente até lá abaixo. Na segunda tentativa, como o Max Verstappen percebeu que não lhe podia deixar muito espaço, ele aponta o carro à saída da curva, e assim que o carro está direitinho, faz tipo, olha, chega-te lá para a Emma Bequita. E pá, deu-lhe um grande ingestão, ainda assim, foi roda com roda, estavam os carros lado a lado. E eu, à data em que estou a gravar o vídeo, foi tipo, a corrida acabou agora, estou já a reagir quente, estou a ferver nisto já. Portanto, não sei se a investigação que está a decorrer se deu penalização ou não para o Max Verstappen, não faço ideia, mas deixem aí nos comentários se vocês são pró ou contra a penalização que podia ter acontecido ao Max Verstappen ou não. Porque, na minha opinião, pá, é assim, é muito dividido, e isto também vem um bocadinho naquela justiça que eu sinto que o Charles não merecia ter perdido esta corrida, fez um brilhante fim de semana, mas, ao mesmo tempo, o Max também não merecia perder esta corrida, porque fez uma corrida brutal depois então da merda de arranque que fez. Portanto, estou aqui muito dividido e não queria que fosse uma penalização a decidir a corrida, ok? De uma maneira que eu não queria, por exemplo, que o Charles ganhasse na secretaria, a primeira corrida dele. Portanto, estou aqui um bocado dividido, mas, pá, tirando isso tudo para o lado, é ou não merecedor de penalização, é ou não uma manobra ilegal do Max Verstappen. Portanto, estou muito dividido, estou muito dividido. Não quero estar aqui cego agora do calor do momento e de achar que a minha Ferrari tem que ser protegida, mas, realmente, não tenho uma opinião ainda muito, muito... Estou a tender para... Epá, se calhar foi demasiado o Max. Se calhar não devia ter sido tão agressivo, porque eventualmente ele ia passar. Ele estava com uma diferença da mente muito grande e, eventualmente, ia passar. E, portanto, eu não sei se este era o momento ideal pelo ter feito aquela coisa. Mas, pronto, estamos aqui a falar do motor Honda, que finalmente ganhou uma corrida depois de tantos anos. Os engenheiros da Honda estavam todos em lágrimas, todos felizes. Portanto, só por isso já vale a pena. Só por o regresso da Honda já vale a pena. A felicidade deles foi realmente muito, muito, muito boa. Aquele carro, quando passado, tinha um motor GP2, dizia aquele espanhol maluco que o carro não andava. Hoje tem aqui um motor, o mesmíssimo, vai, evoluído, mas no chassi e a apanhar con do Ferrari, que é só o motor mais potente da Fórmula 1 e a passá-los. Portanto, lá a Honda, os ondas dos japoneses são incríveis. Pronto, a próxima corrida daqui a 15 dias é Silverstone, casa do Hamilton. O ano passado, Vettel conseguiu lá ganhar e, portanto, vai ser também muito boa corrida em Silverstone. Só umas notas extras. Kimi Raikkonen e Alfa Romeo, grande corrida. Grande corrida. Mas o maior daqueles de outros foi o Carlos Sainz, que arranca lá dos quintos. E, pá, brilhante corrida, excelente recuperação. E Norris também, grande corrida. Os putos estão mesmo ao mais alto nível. E, portanto, estamos a começar a sentir o peletão a encostar mais àquelas três equipas da frente. O que é ótimo. É que é ótimo. É fantástico. Deixa-me de ver grandes corridas na Fórmula 1 ainda nesta época. Está bem? Deixem nos comentários o que vocês acham sobre a polémica ou não da ultrapassagem do Max sobre o Charles. Um grande abraço. E eu agora vou tomar um bocadinho de calcitrinho para me acalmar aqui dos nervos, porque estou um bocadinho ressabiado. Eu não fui desta. Vai. Até a próxima.